Domingo 30 de janeiro, a partir das 20h, não perca a estreia de... Alasca, a última fronteira, paraíso de caça. Os patos e perdizes serão o objetivo desta viagem através do maior estado da América do Norte. Cerca de 2 milhões de quilómetros quadrados de natureza selvagem, onde vive uma variedade de espécies de caça maior e menor, que todos os anos despertam o interesse de caçadores de todo o mundo, desafiando o perigo, entram nestes territórios de aparência imponente, mas de frágil equilíbrio. Desfruto da caça com as estreias da Caça Visão.